Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme NERV que está estreando no dia de hoje. Eu já comentei sobre esse filme em alguns instantes de notícia aqui do canal, então eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição o link dos vídeos em que eu falei sobre esse filme. Mas se você não conhece esse filme, ele é estrelado pela Emma Roberts e pelo Dave Franco. E é um filme que fala meio que sobre um aplicativo ou um jogo, digamos assim. E nesse jogo você pode ser o Watcher ou o Player, que é mais ou menos como se fosse o jogador ou então o observador ou a pessoa que está assistindo. E você, quando entra nesse jogo, você tem que escolher o que você quer fazer. Se você escolher ser o jogador, você vai receber alguns desafios das pessoas que estão te assistindo e se você conseguir cumprir, você ganha uns dinheirinhos lá. E se você for o observador, você vai propor desafios para a pessoa que você está assistindo. E basicamente o destino do jogador está nas mãos dos observadores. Então, se o cara quiser que ele pule de uma ponte e vai ganhar 10 mil dólares, ele vai ter que pular para ganhar esses 10 mil dólares. E se ele desistir ou então ele falhar na missão em que ele foi proposto, ele perde tudo e sai do jogo. Tem uma final que é composta pelos melhores jogadores e esses melhores jogadores ganham alguma coisa. E tem que parar de explicar um pouco porque é spoiler. A história do filme é mais ou menos isso, então não posso me prolongar muito porque senão eu vou dar alguns spoilers. porque você vai descobrindo mais sobre o jogo ao longo do filme, o que é bem legal porque você vai descobrindo assim como a Vi vai descobrindo. Ela é a personagem principal e ela é uma garota meio normal, que não gosta muito de se arriscar. Ela é meio que a sombra da amiga dela, a amiga dela é super radical, faz tudo. Ela é tipo uma das melhores jogadoras de Nerve. E aí a amiga dela fala assim, você nunca jogaria Nerve, você é tipo uma maior idiota, você não tem coragem. E aí quando ela chega em casa, ela realmente percebe que ela tá se poupando muito da vida e que ela tem que começar a se arriscar. E aí ela começa a jogar Nerve. E pelo que parece, o filme se passa em apenas um dia, então todas as desgraças e coisas e desafios que vão acontecer, acontecem em um dia. Eu gostei muito do filme, pra mim é um dos melhores filmes do ano. Só que, né, o filme não é perfeito. Ele tem lá os seus errinhos e ele também tem alguns defeitos, assim, que eu, né, poderia ter melhorado. Como, por exemplo, eles explicarem realmente isso da final, porque eles não deixaram bem claro quanto tempo que demora pra acontecer uma nova final, o que que acontece quando você ganha, será que tem uma final com as pessoas que já passaram nas outras finais? Tipo, um esquema de pirâmide? Não sei, não explicaram isso no filme. Mas isso não é lá um grande problema do filme, porque você consegue entender totalmente a história, só que, né, ficou uma ponta solta ali, pra mim poderia ter explicado isso melhor. Esse filme usa bastante iluminação e neon, o que me deu algumas teorias aí, que pode ser que depois eu venha explicar, a minha teoria sobre essas ruas de neon, mas ele usou de uma forma muito legal e ficou muito bonito, se encaixou ali com a fotografia. Em algumas cenas eles usam a câmera em primeira pessoa e usam meio que aquele olho de peixe que dá uma profundidade maior, o que vai te deixar muito angustiado. Não só em cenas em primeira pessoa, como tem em outras cenas de outros desafios, que você vai ficar com muita, muita, muita agonia, e você vai ter vontade de gritar pra pessoa parar de fazer aquilo, porque ela vai morrer. E a tensão desse filme foi muito bem feita. O jogo Nerve é realmente um jogo muito perigoso, e em vários momentos do filme eles falam que as pessoas morrem, e que eles deixam bem claro de que é um jogo perigoso. E eles fizeram isso de uma forma muito bem clara, porque eles mostraram o como que o jogo é perigoso. E, enfim, não vou me aprofundar, mas tem umas cenas ali que deu Deus. Os plot twists e o encerramento desse filme ficou muito bem feito. Eu achei que só o final poderia ter melhorado um pouco, mas aí eu parei pra pensar e, não, deixa o jeito que tá mesmo, porque poderia ficar de uma forma meio idiota, e você não acreditaria naquele final. É que o filme, ele não explora muito bem como é o Nerve fora da cidade de Nova York. No caso, ele fala um pouco de Seattle, e depois volta pra Nova York, e fica só nisso. Você não sabe se o jogo é um jogo que tá em todos os Estados Unidos, se é um jogo que tá em todo o planeta. Eu achei que eles poderiam ter explorado isso muito melhor, de uma forma, assim, mais geral. E uma outra coisa que eu tenho pra falar aqui, é sobre a trilha sonora desse filme. A trilha sonora do filme se encaixa perfeitamente com a história, porque, logo no comecinho, você vê que a V, ela vai lá e liga o Spotify, e o Spotify começa a tocar as músicas que ela gosta, e que, às vezes, vai aparecer algumas músicas que você gosta. Então tem essa proximidade, realmente, do mundo real. Toca Emo, toca Melanie Martinez, toca Halsey. Tem várias coisas que ficaram legais e que eles exploram muito bem. Essa parte da internet, essa parte do jogo, e de um mundo meio bizarro e obscuro, que as pessoas podem morrer. Enfim, é um filme muito legal. Se você for assistir o filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas as estantes quadradas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!